É o furtão que mais esteve Tem cara em cima desse prédio ai e tem os cara aqui na frente Por que mano? Não tem bala de 12 Não tem bala de 12 Não tem bala de 12 desempenho Ainna inteira O que é isso? Isso, mano. Deus. Pegou. Nossa, que leve. Vou lá, vou deixar o... O cara tá perguntando qual que é meu mouse e meu teclado aqui, mano. Eu falo na tristeza. Relaxa, você vai ter tudo do melhor. Caralho, muito doente isso. Melhor eu não corresponde ele. Ai, Fallen Love. Matou minha gãzinha. E de win. Oh, eu acho que é quatro as minhas. Não, prefiro... Um pulse. Eita, é isso? Não. Mas que é do Thiago, não quero nem saber dos caras. Highlight, hein? Tem a gorinha aqui, né? A gorinha vai acabar, mano. O cara tá ganhando quatro? O cara tá ganhando quatro. O cara tá ganhando quatro. Mano, eu achei que ele ia ficar... Vai acabar com quatro. Não. Caralho, mano. Taca todas, saca aí no chão Aí, aí, aí Sai fora Meu, amigo Meu, os caras não morrem Que isso? Para a merda Outro time? Ah, é o último do squad deles Tá sem bala na SMG Não, velho Nossa, nem perdi vida Eu tô aqui todo apavorado Puga, na moral Deu 13 de shield Agora os de shield Não, que bobo, a GG Meu, nem era para construir Era para acreditar, mano Meu Deus, o cara é dita Pelo amor de Deus Aí, obrigado Vamos jogar um joguinho que presta, né? Fala tu Calma, Tony Calma, Tony Meu amigo Ah, é o cara que deu 62 de shield No carro dourado Ah, olha isso aqui, cara Não é safe ainda, né? Que? Um segundo passeio Mas tem que usar o bagulho Não tem mais Ah, tem Vai tomar só um tiro Os cara é filho da puta Ah, já era Calma, Tony Calma, Tony Isso, garoto Imagina um burro de queda Que engraçado que seria Eu ia gritar aqui Eu ia colar todo mundo Tinha o cara da trap Ficou no gás, né, mano? Mano, eu vou te hostear para você decidir quem hostear, beleza? Tá Será que eles estão trocando ali? Por favor, sejam trocando Ah, eles estão fazendo base Oh, sim Não, 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 o cara não me viu Não, não, não Ah, mano Ah, tá Eles estão trocando Não, é os outros, cara Mano, olha a demora para editar isso, velho Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tem cinco pessoas que estão assistindo dentro do jogo, mano Ah, eu não tenho Finalmente é muito ruim, cara Tento matar esses caras nem Não tem nenhum figueiro, né, mano? Não Relaxa, sacaneira Nunca duvidei, velho Só tem que matar aquele cara ali que tá zagueirando, velho Vai, Lec Ah, olha o dano que eu dei, cara Tento matar eles Tento matar esses caras Pouco Tento matar esses caras Tento matar eles E te alimentar eles Tenta matar eles Ah Eu preciso de material Preciso de material Tem fogueira Ah Meu Deus Cara como que eu ganhei isso Mano Mano a minha mão Na moral Meu amigo essa foi uma Essa foi uma Na moral Tchau 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 Tchau